E aí chega a sua eleição, ela não é o que ela é o que ela é? O político da Bíblia, por uma margem, você que eu não estava com um marco incondicional. A senhora recebeu, a senhora está em Brabão e o William Moreira, é dele? Onde David Eretz, é de França, e fala o filho da sua irmã, fala que o filho da sua irmã, fala que o filho da sua irmã, fala que o filho da sua irmã, e lá esteja em volta de As nações de ministros que eram indivícivas. As Israel do Senhor fez uma guerra. e a Igreja Católica. E a Igreja Católica e a Igreja Católica parece que Deus não quer ser fácil. A Igreja Católica é a Igreja Católica. Quando a Igreja Católica não sabe que tem que tomar controle sobre a Igreja Católica. Exatamente como Jezabel, Natim e Aline na Posta. A Igreja Católica é a Igreja Católica. Quando se está bem era na Posta, na verdade, na verdade, se está bemforth ou se está ولureado em로ão lá. A Igreja Católica é a Igreja Católica e a Igreja Católica e também a Igreja Católica se Bate de Siteimogos para que é Igreja Caraca que é Igreja Católica onde Deusaw�s o altar O Senhor me mostrou, agora deixe-me voltar para o salão. Glória a Deus! Glória a Deus Deus o entende em Hall Palco de Palavras Vocas, tudo em Deus Enormes Amém Ai você tem um novo Cor transmótipo Aí nós conseguimos a folha e cruz da nossa Amém A Lula, a Lula! Como? Para que eu comecei, mas eu só vou feliz, por isso eu vou feliz, eu vou feliz meu Deus. E certezas pessoas pesavam! Todos os anos! Todos os anos! 4 anos de um milhão! Nós estamos falando desde o ano de um milhão! Mas nós estamos voltando! E depois, para a primeira vez! Foi a primeira vez! Foi a primeira vez! E aquilo era uma trombeta natural? Natural que era atual! Eram os reinos naturais! 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 Eram os naturais! Eles não têm a extravidão! Nós nós somos! Muitos! Deus é o profeta! A liberdade é a escravidão! A morte é a terra! A morte é a terra! Nós nós temos pelo céu! As vezes a gente ainda tentá fields! Os povo criam a bateria reflet Os dois absolutamente em especial! A morte é a terra! Mas todos os dias! e dominações. Aí o bairro e a vela é um lugar bom. Não? Não? Não é bom, Léo? Não é bom, Léo? Nem falo de Brás, tem que tocar e tal! Pra você ir ao cifreiro readendo! E aí ele fala de vó. Aí ele chega aos dois corretos de braço que há dois peças. Número três, ele verão as marcas, primeiro a ter tocado nunca, mas a Maria, ela, ela, fez tocar o lube, do cabelo, descer para também o cantar, e pronto as fobôs, tocaram Agora, a voz era um tipo de coisa que era chamado de sopa. Nós temos um Poder com 10 ciclos de sete, com 10 pontos de sete olhos. Nós temos um Poder com 10 ciclos de sete olhos e os poderes e os poderes e os poderes, e os poderes e os poderes e os poderes, e os poderes e os poderes. que é essa que é uma ouro, né? Deveu a pouco! O que é que ele tem ação? Uma vítima por anos da vida. Mas ele quer ver a felicidade do ano. É no dia 10º do mês de setembro. O que é que ele fala? Nós estamos fazendo o mínimo. Fica só hoje. Dia 10º do mês de setembro. É a felicidade do mês de setembro. Você pode chamar aí que teve uma ótima epidemia que, por um mês de setembro, que ele foi todos os tempos O que ele fez, ele jedi a céu, foi a segunda, a menor certo teoria , , a menor est Bros. Entre três. Ton, tê elf. que a pessoa concluiu. A pessoa concluiu a cor, a pessoa concluiu, e a pessoa concluiu, É um cristão a menos que a paz tem sido a paz? É um cristão a menos que a paz tem sido a paz? É o cordeiro morrado? O que? É um cristão que a paz tem sido a paz? e a unzinha, a unzinha, a unzinha, porque quando os filhos crecem, depois que ele é moído, estão na varinha, e a unzinha do azeite está unzinha, para que misture todos os filhos. E você tem que esmagar a súplas, para poder ter o súplas e o leguário, para experimentar aquele súplas e se torna assim, então se torna a mesa, você tem um campo, também a casa... ... ... E o Cristo, em bebé, no princípio de preverdade. O Senhor Esquirei nos para que o Senhor, em que o Senhor.. ...lheu o coleta da cebada, porque o Senhor nos liga para o homem, que é muito mais importante sobre isso, é um colorido porque ele não quer dizer que ele não quer dizer que ele não quer dizer que ele não quer dizer a palma. Quando o Senhor, euクoro o seu acento, a minha história ficou... ...advente ao crime, em mesmo hino-no, ele quem já foi o rádio. Na coleta da cebada, ele não quer dizer que era um cara um lábio, e eu não quero dar uma cera-se, assim, que o direito. E ele, então, tem que ver que a gente deu mil padres, depois de polêmicos filhos, porque eles eram que eles foram, que eram que eles foram. É isso aí. 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 para fazer o que eles vão. Aí o sacerdote, eu ia queimar no mundo o costal, não é que isso, não sei quando Jesus veio, ele era o cordeiro, quando ele tomou as ceilas, ele disse que tomou o bolo, ele apareceu o bolo, ele era o meu 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 bolo Você vem do pentecoste. A igreja tem mágina. Aquelas duas lágrimas de pão. Porque o grão... O fomeador vai ver o ar. Então, os filhos do reino. Mas os filhos do reino natural. Então, tudo bem, vai dar um pentecoste. Aleluia. É teu coração de que buenize-o aqui-ron chính. Ele tem os p Indonesos a se ouvir a palavra ou a ela. Porque não tem os dos mais eficazos. Era um rancho liberado de que monge. Era o de bajo. Era um ref ao q deus. Encontrado o riso. Então, não creci as fostas. É verdade. O que é que é? Deleito! Mas eles tinham certeza que ele tinha Eu não sei mais! Eles estavam mandados de festilência Será que não é que não vão ficar de festilência essa noite também? Mas, que é o seu? O outro está perdendo Ele queimava os pães Eu não sei mais! Eu não sei mais! Mas, quando eles estavam matando o poder natural Eu não vi nada a gente que era de rosa Eu verdadei que ele estava na turma do poder Eu não sei mais! Ele não encontra que eles na verdade Tem mágoa que ele corta aqui São naturais O mundo de fogo Ele é o amor Ele é o amor O mundo é natural Só que ele É a forma de avisar O político tem o amor É a forma de avisar Para a atenção Circação Observe que o movimento tem o poder natural Já está över Esse período Quando eles levaram o poder naturais Eles mataram Então eles queriam estar pro Porque o movimento tem o poder tum ticker Desençoe, na causa do resto da luz, fizeram um bom natural que eu fiz, mas depois de parar, quando tem alma no povo, mas essa forma, mas não é uma fruta de filhas. Mas não há uma moda de filhos. Mas não há uma moda de filhos. Mas não há uma moda de filhos. Mas não há uma moda de filhos também. Amém! Inscreva-se. Para o Brasil, ele está com a força. 15 días no se preocupa com lesión de vertemos desarrollo inskyismo anne honra o de mol de luz e quitar Stuttwood Susan Stuttwood Uq. da Uq. ti Então, eu vejo aqui, o bom momento de ativar, o primeiro é aquela, aquela é a coisa que eu digo. Ah, eu ouvi que eu já disse, bom, o que eu disse para o meu papai? Eu posso afetar quando eu disse que mamãe e minha, que estão aqui, eu estou matizando, ele quer estar matizando, ele quer estar matizando, tem alguém que não é matizando, tem alguém que não é matizando, tem alguém que está matizando, tem alguém que está matizando, tem alguém que está matizando. Porque o batiz, o que ele acerta, é a sua aptidão, tem alguém que está matizando, 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 . . . é só você sair, entrar, terça e segurar. Só que você fez a melhor-feira com um doido. Se você faz uma separação, porque a morte é me de separação, não tem o pé, não tem o pé, não tem o pé, não tem o pé. Quando você vai ter um pé, o outro não vai querer desesperar. Você pode partir em um madalho, mas você não tem o batismo de piscina. ... ... ... É da população, ele aumenta como uma carreira... É da população que a gente volta ... A CIDADE NO BRASIL 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 se sobrou a ser ou não o peixe, vai ficar com sua vida. É verdade. O que ela pôde a vida? Ela pôde a vida em baixo da minha alma e outro que eu estou a usar. E agora é o que ela é da morte? Ele foi em engenharia onde ela estava? Pois eu sou quando ela estava assim. E o que eu falei na minha vida? E o Jesus, ele fez sete pitadas, mataram sete pitadas de semana, e aí, ele falou a parte de aí, o povo, ele fez a ... Depois se desistiu uma de um homem depois de ele. Ele saiu, foi de 50 dias, lá no presente, com imagem. a corra, seu cara e essa corra chamou-se de corra. Ele tem que olhar. Ele tem que olhar. E foi o que ele engrotou? Deus escreveu a palavra em cábal. Ele estava de pé, e ele chegou Hoje ele não está mais, OURS. Ele deve ser feita. Ele deve ser um cabelo... Esse é o maior rádio. Eu parei que o seu rádio maior, que o seu é o nele na torre. Não está mais... Este é o seu rádio natural, que o seu rádio quer saber a dor. O seu rádio está massando em e-dreverá-lo! Onde está o Espírito de Deus? Amém! Onde está o Espírito de Deus? 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 Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aleluia! Ah! Estão pensando? Vamos lá, mas o que acontece? Eles são nem todos os mesmos. Eles são mesmos , e hoje eles devem passar. Eles não sabem de que eles mexam 9 grados acima no Cristo e 17, não sabem se os demônios os demônios, os batalhos, os torcedores e a porta das fracas de arco da igreja do meu irmão, que é a senhora que não está acolhada pelo ponto dessa pedra de coroa da igreja, da cacha de torno da goleira. Olha essa revelação, a terra de agarrado, que é a senhora que está ligado, que é a senhora que está ligado, que é a senhora que está ligado, que é a pedra de coroa com os braços ligados, que é o que está ligado. Vamos, 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 can we finally do outro lado? Vamos, vamos cá. Vamos, vamos! Vamos, vamos. Vamosos! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu falo só que nós tivamos! Ele é o parceiro do governo do Nuremberg, Ele não está no clube, ele se quer e está no confissão! É quando eu fiz o que ele! É um confissão do governo, a reparação! Alelu! Fica aí! Cura o terceiro homem, se escurran- quando chegou de novo, Comércio do governo, é até novo esse problema, é tão fácil, com umas famílias! Que e-e com todos? Que os companheiros? Os companheiros Eles comam o Cral. Porque o homem tem candente, ele tem que estudiar, porque o homem tem colocado ele no pé, mas ele é famoso. Na verdade, ele ainda tem muito, mas ele ainda gostava, mas ele estava muito do chão. O Senhor nasceu quando ele se tornou. O Senhor também era gostado de muito, porque era o homem, era o homem diferente. O Senhor também é que o crente da rua que está acertado, que o sonho que está acertado, ele não era o torto. O Senhor também tinha o chamado Deus em Moelha, mas ele ainda tinha o evening a pica da maqueta, quando Jesus estava pegando o anão, foi que, sabe o quê? Entomou-nos a Expressão do meu nome. O Senhor também me esquece quando a gente vai chegar na plenação. Quando ele começou a falar da corrente deuança, acontece com ele, vamos alhar. Ele está aí, vamos ás de homens que saíram porque ele é teológico, fica com as claras. Essas pessoas de cima podem passar e, por exemplo, chegaram ao partido do Espírito Santo e da parte que vai produzir isso, e, desde aqui, na sua Σ teoria, a gente está perto. O final da vida é que a gente sabe se é apenas como nós conseguimos fazer. Quando a gente sabe que vamos fazer a mesma coisa, se eles esperaram fazer isso, eu nem consegui terminar o meio da pregação, eu vi a intensativa de paixão. Eu vi a intensativa de paixão, E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A gente sabe que é uma coisa que tem a comida na rua, e você vai falar com o estilo? Os judeus eram muitos. Todos a milagre de a Moisés e a sua Moisés foram lá e eles eram a mão de que não orar. E que a nossa porta vai poder. Nós não temos a lei profeta como Moisés. ... O que você deixa lá? O que você deixa lá? Ainda não que quisesse a proposta por reenquia, quando que vai desviar, o que você deixa aqui com mais verdadeiro... A gente vai desanciar agora, até mesmo a vida, Com o que foram feitas e desamuzos de descanso O que é uma família que nós trabalhamos com o seu preto, como em vida? Com o que vai ser um peito, meia, 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 meia... E ele é o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, meia, meia, meia... E eles não trabalham com o que é esse pai, mas ele não trabalha com o coração, e quem tá meia, meia... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL